A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tenho tempo para viver um relacionamento. Meu trabalho é importante demais para permitir distrações. Diana é uma mulher notável e uma amiga de valor. Ela está bem atrás de mim, não está? Não se encabula, não. Pode dizer. Alerta de intruso do vitório do DEC-A. Alerta de intruso do vitório do DEC-A.